Desde pequenininha, eu já sabia que era melhor pra mim. Escolhi uma escola onde eu poderia brincar, ter amigos e me divertir bastante. É, eu escolhi Souza Poletti. O tempo passou e a minha escola está cada vez melhor. Ela se preocupa com a minha singulança, minha aprendizagem e o meu bem-estar. Sabe o que é mais legal? Aqui onde Souza Poletti, eu não sou apenas uma aluna. Sou uma criança. Que cresço, me desenvolvo, recebo muita atenção, carinho e amor. É por tudo isso que eu e minha família já escolhemos Souza Poletti. Restaurante Sabor da Família. Self-service, quentinha e prato comercial. E agora, todas as sextas e sábados, você saboreia um delicioso churrasco com preço super especial. Venha almoçar conosco e aproveite, pois a sobremesa é de graça. Temos um salão amplo e arejado. Venha nos fazer uma visita. A sua satisfação é o nosso compromisso. Avenida Júlio Antônio Turler, 108 Olaria. Bertinho, Zoraide, Emiliana e toda a equipe esperam por você. Restaurante Sabor da Família. A alegria do Senhor é a nossa força. Nas drogarias Viva Bem, a saúde da sua família está garantida. Produtos para beleza e saúde e atendimento personalizado. Aqui tem farmácia popular e a entrega é grátis. Drogarias Viva Bem, saúde e beleza para você. Se o seu sonho é ter um veículo zero bala ou seminovo, aqui é o lugar certo. Dirlego Acerone e Nova Automóveis. É isso, Elio. Veículos de procedência revisados e com garantia por escrito. E o seu possante vale de entrada na aquisição de um novo carrão. E você ainda pode pagar em até 60 meses com as melhores taxas do mercado. Acesse novaautomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro ou o seu próximo carrão, consulte a Innova. Innova Automóveis. O nosso compromisso é a sua satisfação. Quando o assunto é madeira, aqui a Angelim tem a solução. Seja qual for o tamanho do seu sonho, aqui a Angelim Madeiras vai tornar o seu projeto realidade. Telhados, escadas, decks, assoalhos, lambris, laminados, telhas, produtos para a movelaria em geral. Aqui a Angelim tem entrega rápida para toda a região. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. E Angelim, o maior estoque de madeiras da região. A costela mais saborosa da região é no Costelão do Cônigo. De terça a sexta, a partir das 17 horas. Sábado, domingos e feriados, aberto para almoço e jantar. Traga a sua família e venha degustar da melhor costela e picanha preparada com o maior carinho. Aceitamos reservas para aniversário e eventos em geral. Costelão do Cônigo, não tem filial. Rua Romão Aguilera Campos, 142 Olaria, próxima entrada do Barroso. Alexandre e equipe, esperam por você! Quer encher o seu carrinho e pagar menos? A R.E. Mercado tem as melhores ofertas, os melhores preços e produtos imperdíveis. Faça como eu, carrinho cheio. Muito mais barato, só aqui no R.E. Mercado. Vem pra cá! Na compra acima de 100 reais, entrega domicílio grátis. Aceitamos todos os cartões de créditos e dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros. Faça o seu cartão R.E. Mercado e divida as suas compras em até 3 vezes sem juros. Com o cartão da nossa loja, você não paga anuidade nem taxa de adesão. Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações. Venha fazer parte aqui da família do R.E. Mercado. Venha fazer as suas compras conosco. Estamos aqui de braços abertos, de coração aberto, aguardando você para você vir aqui nos prestigiar a fazer as suas compras. Eu agradeço também a preferência de todos vocês. Estamos aqui te esperando. R.E. Mercado. Encher a sua despensa ficou mais fácil. Pousada Freiburg. Atendimento familiar, amor, carinho e dedicação. Com uma ótima localização central, a Pousada Freiburg dispõe de TV a cabo, internet, piscina e frigobar. Venha se hospedar na Pousada Freiburg. Temos preços especiais para grupos. Pousada Freiburg, rua São Paulo 93, Bela Vista, a 200 metros do Nova Freiburg Country Club. Ligue 2522-0087. Vem para o Posto Vila Guarani. O Posto Vila Guarani no Barripu está de cara nova, com tudo novo. Para começar o ano te oferecendo o que há de melhor em combustíveis de alta qualidade, com procedência garantida, com os melhores preços da cidade. Serviços de troca de óleo e lavagem executados por uma equipe altamente profissional. E não é só isso. Só no Posto Vila Guarani tem a promoção Show de Prêmios. A cada litro de álcool ou gasolina abastecidos, você ganha um ponto para acumular e trocar por brindes. Então, não perca tempo. Venha para o Posto Vila Guarani, abasteça seu veículo e fique tranquilo. Posto Vila Guarani, 24 horas ao seu lado. Você e seu carro sempre na frente. Avenida Emil Clef, 71 Barripu, telefone 21036477 Friburgo. Vem para o Posto Vila Guarani. Amigo que amigo, estar presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF. Estar presente não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano. A vida. Valorizar a vida. É isso que nos move a cada dia. Atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. O que era bom ficou muito melhor. Carne fresca todos os dias com o menor preço e atendimento. Agora em dois endereços para o seu maior conforto. Açougue El Shaddai, rua Moisés Amélio, em frente ao Kadima Shopping. Telefone 2522-1505 e Açougue Village, Avenida Euterpe 96, próximo ao Sinal. Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho. Carne fresca todos os dias. Agora em dois endereços para melhor lhe atender. Vem para cá! Açougue El Shaddai e Açougue Village, juntos fazendo a diferença. Mais que uma empresa de viagens, a Caminhos Dourados é a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos Dourados, fritamento e viagens. A sua melhor viagem começa aqui. O posto Freiburg agora é Shell. É mais bonito, é mais moderno, é mais para o seu carro, é muito mais para você. Mudou muita coisa, mas a qualidade do combustível e o bom atendimento continuam o mesmo. Quer qualidade? Vem para cá! Posto Freiburg, Avenida Ransgeiser, número 148, Duas Pedras, Nova Friburgo. Telefone 2522-1377. Posto Freiburg faz a diferença! Móveis Kijianca, 21 anos de tradição e bom atendimento. Três andares de loja e mais quatro andares de showroom, com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região. Venha conferir! Móveis Kijianca, entrega e montagem super rápida. Parcelamos suas compras em até 10 vezes nos cartões, sem juros e também trabalhamos com financeiras. Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem para cá! Móveis Kijianca, Rua Moisés Amélio, número 6, em frente ao Shopping Kadima. Telefone 2522-1922. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Um show de ofertas e preço baixo. Tudo para sua construção, melhor preço da cidade, atendimento nota mil. Toda loja em 10 vezes nos cartões, sem acréscimo. Super desconto à vista, entrega rápida. A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro. Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço. Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas. Lâmpada de LED pelo menor preço. Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Fazendo a diferença. Rua Joaquim da Rosa Pieiro, 109, Jardim Califórnia, Nova Friburgo. Telefone 2527-1787. Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faez, corretor de imóveis. Venda de administração, avaliação judicial, legalização de imóveis e muito mais. Patrick Faez, mais que uma imobiliária. Uma assessoria de qualidade para a segurança de um bom negócio. Patrick Faez, rua Dão João VI, número 6, na Sobreloja. Cônigo, em frente ao GPH. Telefone 259-3198. Brasileiro é apaixonado por carro. Cuide bem do seu. Auto Center Pneus Magliano. Toda linha de pneus para carros de passeio, caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos. Serviços especializados. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo. Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões. Pneus em super ofertas. Venha conferir. Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá. Auto Center Pneus Magliano, Avenida Júlio Antônio Tuller, número 34, em Olaria. Telefone 2521-5420. A partir de agora, a nova TV Canal 14 apresenta o programa Deus é Fiel, com Oswaldinho. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Uma sexta-feira de milagre pra você, pra sua vida, pra tua família. Recebe que é de Deus. Oh, glória. Pela manhã, quando o crente se levanta, ele dobra o seu joelho e vai orar. E prossegue tendo um dia abençoado, com os anjos ao seu lado, que está sempre a lhe guardar. Ao meio-dia e à tarde também ora, e Deus atende esse humilde cristão. E envia logo um anjo com a resposta, esta é a prova que Deus ouviu a tua oração. Se você tem orado, assim como o Daniel, desce anjos lá do céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orado, Deus atende o teu pedido, interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Você tem orado, irmão? Você tem buscado a esse Deus em espírito e verdade, irmão? Tem? Se não tem, começa hoje. Glorifica a Ele, irmão. Clame a Ele pra tua vida. É o amor de Deus sobre a minha vida, que eu quero compartilhar contigo nessa tarde noite. Ao meio-dia e à tarde também ora, e Deus atende esse humilde cristão. Se você tem orado, assim como o Daniel, desce anjos lá do céu, com a vitória pra te dar. Se você tem orado, Deus atende o teu pedido, interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Interpreta o seu gemido, quando sobe para o céu. Boa tarde, Nova Friburgo. Boa tarde, povo de Deus. Você é ligadinho aqui na Nova TV, no canal 14. Ligadinho no programa Deus é Fiel. Olha só. Eu queria falar um negócio com você. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você que gosta desse programa e que está ligadinho, antenado aqui no nosso programa. Eu gostaria que você ligasse para aquela pessoa que você tem falado do Evangelho, mas essa pessoa não está nem aí. Peça para se ligar hoje. Abaixa um pouquinho, Petrilo. Aquela pessoa que diz assim, eu desisto. Eu não consigo. Irmão, se você está determinando, se você mesmo está determinando que não consegue, irmão. Você está determinando a sua derrota, meu irmão. Você tem que dizer, eu não consigo, mas Deus é comigo e eu vou conseguir. Coloca Jesus no teu barco, irmão. Clame a Ele. Fala, Senhor, por mim mesmo eu tenho certeza, eu já tentei. Eu não consigo, Senhor. É o que eu estou falando aqui para o meu querido Braz, lá do Terra Nova. Ele falou que precisa largar da bebida, mas ele não consegue. Sabe o que é, Braz? Você não pode determinar isso para a tua vida. Você diz, eu não consigo, mas Deus consegue me ajudar. Jesus é comigo. E a partir de hoje, consagre a sua vida a esse Deus maravilhoso, irmão. E fala para Ele, Senhor, me fortalece, Senhor. Me tira esse vício. Me tira esse problema que eu não sei qual é, irmão. Mas clame a Ele. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te, ei, meu irmão. Então Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir de você a tua confissão de dizer assim, eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo, mas com o Senhor no barco eu vou conseguir. Então ligue para essa pessoa que está num desânimo tremendo, irmão. Essa pessoa que você conhece, que está desanimada, e que chora, e que está arriada. Peça para se ligar aqui na Nova TV, no Canal 14. Porque hoje, Deus vai falar com ela, através de um louvor, através de um momento de reflexão. Fique ligadinho. Eu quero mandar esse programa muito especial para a minha querida Adriana. E dizer, Adriana, não desista. Não desista, porque Deus é contigo. E você tem que determinar a vitória na sua vida. Você tem que dizer assim, a partir de hoje, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu consagro a minha vida a Jesus. E Ele vai entrar no barco, Ele vai caminhar comigo. Determina aí, irmão. Determina onde você está, irmão. Quero falar para você, Moreno, que pediu um louvor. Daqui a pouco o José Soares vai estar aqui. E eu quero mandar esse louvor, dizendo para você não desistir. Para você dizer que você não pode, irmão. Não determine a sua derrota nessa tarde e noite. Determina a vitória. Se é o fim, vai ser o fim daquela vida medíocre que você tinha. Mas vai ser o início de uma vida em Cristo Jesus. Uma vida de felicidade para o teu coração, irmão. Determina isso para você. Jesus falou no Evangelho dele, falou para mim e para vocês. Eis que estou à porta e bato. E se abri, entrarei e cearei contigo, irmão. Só que a tranca está para o lado de dentro. E Ele não invade. Você tem que tomar uma atitude. Abre o teu coração. Aceita Jesus nessa tarde e noite. Estou falando na unção do Espírito Santo como homem de Deus, cara. Para haver uma transformação, você precisa querer. Você precisa aclamar. E você precisa tomar a atitude de dizer. Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. É hoje. É hoje o dia do milagre. Amém? E vai ligando para mim. Além de você ligar, fazer o seu pedido de oração. Eu quero sortear hoje para você 40 reais de compra do R.E. Mercado. E dizer para você que o R.E. Mercado está todo em promoção. Não vá aqui, não vá ali. Vai direto ao R.E. Mercado. Você vai comprar muito barato. Vai encher o carrinho e vai pagar muito barato. E se você também quer colocar uma gasolina de combustível de qualidade no seu carro. Liga para mim. Nós vamos sortear 30 reais de combustível. Do posto alto, posto Vila Guarali. Para você colocar no seu carro. Faça a sua ligação. Participe do nosso programa. E nós vamos, no final do programa, você pode ser abençoado. E nós vamos estar aqui orando pela sua vida. Olha, o programa sim de atração. Ronaldo, Ilma. Eu quero dizer que Deus é com vocês. Deus é na sua vida, irmão. Às vezes o inimigo tenta atrapalhar. Não só a mim, a você. Todo aquele que busca a Deus em todo o seu coração tem tribulação, irmão. Porque você acha que o diabo está satisfeito? Você acha que o diabo está satisfeito com esse programa? Ele está arruinando, mas ele vai continuar arruinando. Porque Deus vai pisar. Nós vamos pisar na cabeça dele em nome de Jesus. Porque quem comanda aqui é Deus. Não é o Oswaldinho, não, rapaz. É o Espírito Santo do Senhor Jesus. É o Espírito Santo. E quando você determina que o Espírito Santo de Deus é na sua vida, irmão. Acabou. Porque é Ele que vai te incomodar para as coisas que não é de Deus. Amém? Vamos fazer o seguinte. Depois que eu falei isso tudo, não usando o Espírito Santo de Deus. Você vai ligando. Vai ligando para todo mundo. Pede para se ligar aqui, porque daqui a pouco eu volto. Segura aí. É um minutinho só. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Ele cuida dos passos seus. Desde pequenininho, eu já sabia que era melhor para mim. Escolhi uma escola onde eu poderia brincar, ter amigos e me divertir bastante. É, eu escolhi. Souza Pauletti. O tempo passou e a minha escola está cada vez melhor. Ela se preocupa com a minha segurança, minha aprendizagem e o meu bem-estar. Sabe o que é mais legal? Aqui onde souza Pauletti, eu não sou apenas uma aluna. Sou uma criança. Que cresço, me desenvolvo, recebo muita atenção, carinho e amor. É por tudo isso que eu e minha família já escolhemos o Souza Pauletti. Restaurante Sabor da Família. Self-service, quentinha e prato comercial. E agora, todas as sextas e sábados, você saboreia um delicioso churrasco com preço super especial. Venha almoçar conosco e aproveite, pois a sobremesa é de graça. Temos um salão amplo e arejado. Venha nos fazer uma visita. A sua satisfação é o nosso compromisso. Avenida Júlio Antônio Turler, 108 Olaria. Bertinho, Zoraide, Emiliana e toda a equipe esperam por você. Restaurante Sabor da Família. A alegria do Senhor é a nossa força. Nas drogarias Viva Bem, a saúde da sua família está garantida. Produtos para beleza e saúde e atendimento personalizado. Aqui tem farmácia popular e a entrega é grátis. Drogarias Viva Bem, saúde e beleza para você. Se o seu sonho é ter um veículo zero bala ou seminovo, aqui é o lugar certo. Dirlego Acerone e Nova Automóveis. É isso, Elio. Veículos de procedência revisados e com garantia por escrito. E o seu poçante vale de entrada na aquisição de um novo carrão. E você ainda pode pagar em até 60 meses com as melhores taxas do mercado. Acesse inovaautomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro ou o seu próximo carrão, consulte a Inova. Inova Automóveis. O nosso compromisso é a sua satisfação. Quando o assunto é madeira, aqui em Angelim tem a solução. Seja qual for o tamanho do seu sonho, aqui em Angelim Madeiras vai tornar o seu projeto realidade. Telhados, escadas, decks, assoalhos, lambris, laminados, telhas, produtos para a movelaria em geral. Aqui em Angelim tem entrega rápida para toda a região. Tudo com os melhores preços e as melhores condições de pagamento. Aqui em Angelim. O maior estoque de madeiras da região. A costela mais saborosa da região é no Costelão do Cônigo. De terça a sexta, a partir das 17 horas. Sábado, domingos e feriados, aberto para almoço e jantar. Traga a sua família e venha degustar da melhor costela e picanha preparada com o maior carinho. Aceitamos reservas para aniversário e eventos em geral. Costelão do Cônigo. Não tem filial. Rua Romão Aguilera Campos, 142 Olaria. Próxima entrada do Barroso. Alexandre e equipe, esperam por você! Quer encher o seu carrinho e pagar menos? A R.E. Mercado tem as melhores ofertas, os melhores preços e produtos imperdíveis. Faça como eu. Carrinho cheio. Muito mais barato só aqui no R.E. Mercado. Vem pra cá! Na compra acima de 100 reais, entrega domicílio grátis. Aceitamos todos os cartões de créditos e dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros. Faça o seu cartão R.E. Mercado e divide as suas compras em até 3 vezes sem juros. Com o cartão da nossa loja, você não paga anuidade nem taxa de adesão. Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações. Venha fazer parte aqui da família do R.E. Mercado. Venha fazer as suas compras conosco. Estamos aqui de braços abertos, de coração aberto, aguardando você para você vir aqui nos prestigiar, a fazer as suas compras. Eu agradeço também a preferência de todos vocês. Estamos aqui te esperando. R.E. Mercado. Encher a sua dispensa ficou mais fácil. Pousada Freiburg. Atendimento familiar, amor, carinho e dedicação. Com uma ótima localização central, a Pousada Freiburg dispõe de TV a cabo, internet, piscina e frigobar. Venha se hospedar na Pousada Freiburg. Temos preços especiais para grupos. Pousada Freiburg. Rua São Paulo 93, Bela Vista, a 200 metros do Nova Friburgo Country Club. Ligue 2522-0087. Venha o Posto Vila Guarani. O Posto Vila Guarani no Barripu está de cara nova, com tudo novo. Para começar o ano te oferecendo o que há de melhor em combustíveis de alta qualidade, com procedência garantida, com os melhores preços da cidade. Serviços de troca de óleo e lavagem executados por uma equipe altamente profissional. E não é só isso. Só no Posto Vila Guarani tem a promoção show de prêmios. A cada litro de álcool ou gasolina abastecidos, você ganha um ponto para acumular e trocar por brindes. Então, não perca tempo. Venha para o Posto Vila Guarani, abasteça seu veículo e fique tranquilo. Posto Vila Guarani, 24 horas ao seu lado. Você e seu carro sempre na frente. Avenida Emil Clef 71 Barripu, telefone 21036477 Friburgo. Venha para o Posto Vila Guarani. Amigo que amigo, estar presente em todas as horas. Esse é o conceito SAF. Estar presente não só nos momentos difíceis, mas também nos mais felizes. Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços está o ser humano. A vida. Valorizar a vida. É isso que nos move a cada dia. Atender e surpreender a quem confia em nosso trabalho. SAF, o seu amigo de todas as horas. O que era bom ficou muito melhor. Carne fresca todos os dias com o menor preço e atendimento. Agora em dois endereços para o seu maior conforto. Açougue El Shaddai, rua Moisés Amélio, em frente ao Kadima Shopping. Telefone 2522 1505 e Açougue Village, Avenida Euterpe 96, próximo ao sinal. Ronaldo e equipe espera por você com o maior carinho. Carne fresca todos os dias. Agora em dois endereços para melhor lhe atender. Vem para cá! Açougue El Shaddai e Açougue Village, juntos fazendo a diferença. Mais que uma empresa de viagens, a Caminhos Dourados é a solução para qualquer destino. Negócios, eventos e lazer. Caminhos Dourados, Fretamento e Viagens. A sua melhor viagem começa aqui! O Posto Freiburg agora é Shell. É mais bonito, é mais moderno, é mais para o seu carro, é muito mais para você. Mudou muita coisa, mas a qualidade do combustível e o bom atendimento continuam o mesmo. Quer qualidade? Vem para cá! Posto Freiburg, Avenida Ransgeiser, número 148, Duas Pedras, Nova Friburgo. Telefone 2522 1377. Posto Freiburg faz a diferença! Móveis Kijianca, 21 anos de tradição e bom atendimento. Três andares de loja e mais quatro andares de showroom, com a maior exposição de estofados e móveis de toda a região. Venha conferir! Móveis Kijianca, entrega e montagem super rápida. Parcelamos suas compras em até dez vezes nos cartões, sem juros e também trabalhamos com financeiras. Quer comprar móveis de qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem para cá! Móveis Kijianca, Rua Moisés Amélio, número 6, em frente ao Shopping Kadima. Telefone 2522 1922. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Um show de ofertas e preço baixo. Tudo para sua construção, melhor preço da cidade. Atendimento nota mil. Toda loja em dez vezes nos cartões, sem acréscimo. Super desconto à vista. Entrega rápida. A maior variedade de gabinetes para cozinha e banheiro. Piso e revestimento das melhores marcas pelo menor preço. Super promoção de furadeiras, máquinas elétricas e ferramentas. Lâmpada de LED pelo menor preço. Promoção de fechadura das melhores marcas da cidade. Lojão do Abreu Materiais de Construção. Fazendo a diferença. Rua Joaquim da Rosa Pieiro, 109, Jardim Califórnia, Nova Friburgo. Telefone 2527 1787. Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faes, corretor de imóveis. Penda de administração, avaliação judicial, legalização de imóveis e muito mais. Patrick Faes, mais que uma imobiliária. Uma assessoria de qualidade para a segurança de um bom negócio. Patrick Faes, Rua Dão João VI, número 6, na Sobreloja. Cônigo, em frente ao GPH. Telefone 259 3198. Brasileiro é apaixonado por carro. Cuide bem do seu. Autocenter Pneus Magliano. Toda linha de pneus para carros de passeio, caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos. Serviços especializados. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo. Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões. Pneus em super ofertas. Venha conferir. Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá. Autocenter Pneus Magliano. Avenida Júlio Antônio Tuller, número 34, em Olaria. Telefone 2521 5420. Pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Entregue a sua vida. Ele cuida dos braços seus. E aí? E pegue, 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 pegue a mão de Deus. Pega na mão de Deus. Pegue, pegue, pegue a mão de Deus. Pega na mão de Deus nessa noite, irmão. Olha só, todo mundo ligadinho. Eu vou falando, sabe o que é legal? A resposta aqui é imediata. Eu falo, liga pra mim, liga pra mim o pessoal. Liga mesmo. A Julaí do Bela Vista já tá ligadinha pedindo oração. Está com dengue, rapaz. Que mosquito desintentado, hein? Nós vamos hoje, nós vamos, é... Scringar esse mosquito aqui. Ô, danado, rapaz. A Denise Sardô do Bela Vista pede oração. A Silvana de Muri parabeniza pelo programa, agradece as orações pela irmã que ficou curada. E pede oração pra ela e sua família. A dona Terezinha do Maringá pede oração pra ela e família e os amigos que estão em sua casa. E bacana, dona Terezinha. Eu amo muito a vida da senhora, tá bom? Alex Reis, o nosso querido, Levita ligadinho, dizendo que o programa é bacana e mandando abraço para o Jardim e toda a equipe. Meu querido senhor, Abigail de São Jorge, ligadinho. E o Roosevelt Carvalho, de Olaria, diz que é o melhor programa da TV de Nova Friburgo. Sabe por quê, Rúlio? Porque Deus tá no controle, irmão. Por isso que é bom. A Fátima, de Olaria, ligadinha. Rana e Karen. Raninha, tô com saudade de você. Aparece aqui, tá bom? A Dalvina, de Olaria, ama esse programa. Manda abraço para o Oswaldinho, equipe, e pede louvor. Quem me vê assim, desse jeito. Você sabe como é que é, né? Quem me vê assim, vai pensar até que eu enlouqueci. Daqui a pouco eu vou tocar pra senhora. A dona Júlia, que está aqui no programa. Dona Júlia, que é uma benção. Que vai estar orando aqui no final do programa pra todo mundo. Inclusive pra você que tá com dengue aí, não. Vamos espantar esse mosquito, amém? Joel Pereira, de Olaria, ligadinho. A Durileia, do Maria Tereza. Luiz, meu querido evangelista. E o Júlio César, de Olaria, mandando abraço para o Oswaldinho, equipe. E oração para a amiga Daniele. Hoje eu quero mandar esse programa. Daqui a pouco eu vou fazer um louvor pra Adrien. E pro meu querido Moreno, ligadinho no nosso programa. Zé Soares vai fazer esse louvor. Porque Deus me incomodou e você vai receber de Deus. Mas essa menina, cara, é uma menina de Deus. Eu tava com a saudade dela, que é uma saudade enorme no meu coração. Você não tem noção. Porque ela não pode vir aqui. É muito difícil e tal. Mas hoje ela veio. E você vai receber de Deus através do louvor. Ela é uma bênção. Carolina, vem pra cá. Carolina Macario. Fica aqui do meu lado direito. Vamos aplaudir a Savarôzinha. Ah! Olha pra mim. Eu queria te falar uma coisa. Você sabia? Que eu tava morrendo de saudade de você. Você é linda. Você é linda demais. Ela vai louvar. Mas antes do louvor, ela pediu pra falar. Então, usa as câmeras do nosso programa e abre o teu coração. Tá bom? Pode falar. Rapaz, Senhor. Hoje eu vou cantar uma música que eu queria entregar especialmente pra Deus e também pra minha avó, que encontra-se internada no hospital. E ela tá aguardando uma cirurgia, que vai ser pra terça-feira. E eu espero que esse louvor venha tocar no coração, tanto da minha avó, tanto para todas as pessoas. Amém! DJ Petrilo, então capricha. Abra a mala, solta o som. E eu espero que esse louvor venha tocar no coração. O sol já se pôs, a dor não se foi O que é que eu vou fazer? Cansei de chorar, cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança para o meu viver Deus vem me socorrer, estende a tua mão Derrama azeite em mim, sara o meu coração Deus faz-me reviver Em meu aprovação Revela o teu poder a mim O milagre que eu preciso está em ti O sol já se pôs, a dor não se foi Vou fazer Cansei de chorar, cansei de sofrer Eu quero ver o sol brilhar Trazendo esperança Para o meu viver Deus vem me socorrer, estende a tua mão Derrama azeite em mim, sara o meu coração Deus faz-me reviver Deus faz-me reviver Em meu aprovação Revela o teu poder a mim O milagre que eu preciso está em ti Sim, eu sei que o meu Redentor vive E por minha causa se levantará Filho, estou aqui Estendo a minha mão Eu vim cuidar de ti Sarar o teu coração Sarar o teu coração Te faço reviver Em meu aprovação Sinta agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui Filho, estou aqui Eu estou aqui Estendo a minha mão Eu vim cuidar de ti Sarar o teu coração Te faço reviver Em meu aprovação Sinta agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui 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 para você, se precisa de um milagre, estou aqui lembra que eu te falei que Jesus falou, eis que estou a porta e bato e agora através desse louvor Jesus Deus usou essa menina para te falar você precisa de um milagre, eu estou aqui, está esperando o que para tomar essa atitude, essa decisão não é assim Carolina, não é assim fala nesse microfone meu amor parabéns, você está cada dia louvando com mais unção seja bem vindo, agora fala aí, agora manda abraço para todo mundo para o paizão que está ali, todo mundo manda aí, eu queria mandar um abraço para o meu pai que está aqui para minha mãe, que também está aqui, o Gabriel, meu irmão também que está aqui, o Tiago, meu irmão também que está aqui e eu queria mandar também um abraço para minha avó e queria que ela melhorasse bastante para já poder estar junto com ela e e eu ia pedir para vocês todos que estão aí orar por ela para que Deus abençoe a cirurgia dela e eu queria mandar um beijo para minha tia que está aqui e é isso e é isso, e mandar beijo para todo mundo que está assistindo aqui o nosso programa vem, falou, disse, louvou agora é bacana, sabe o que é? eu estava ali cara, não são assim, vendo essa princesa, rapaz, vendo essa joia rara de Deus, louvar a Deus com são, sabe, com temor, com sabedoria, louvando a Deus, e às vezes você é um marmanjo aí, rapaz, não quer nada compromisso com Deus, né irmão? então, hoje é dia de você rever os seus conceitos de vida, amém? você quer mudança de vida? primeiro, você precisa tomar uma atitude eu quero, eu quero e o único que vai mudar a tua vida e vai mudar para muito melhor é Jesus, amém? vamos fazer mais um louvor, Carolina? hoje eu vou explorar muito essa pequenininha aí, e esse louvor que ela vai fazer eu quero mandar para você, Ronaldo que esse louvor assim fale no profundo teu coração, pode ser assim, Carolina? pode ser? Petrilo, vascaíno, abre a mala solta o som, meu irmão se a vitória não consegues enxergar espera no Senhor e confia espera ele vem confia ele vem e faz um milagre se é tão impossível parece que não dá espera no Senhor e confia espera espera ele vem confia ele vem e faz um milagre oh Deus eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti eu não tenho nada além nada além derreti derreti faz nada além da promessa da sua promessa eu não tenho nada nada eu não tenho nada espera espera no Senhor e confia espera no Senhor espera no Senhor espera ele vem confia ele vem confia ele vem e faz um milagre eu não Hetero você morrer Ele confia, espera, Ele vem, confia, Ele vem, Ele faz um milagre Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer Que minha esperança está em Ti Eu não tenho nada além, nada além de Ti Nada além da promessa, da Sua promessa Eu não tenho nada além, nada além de Ti Mas nada além da promessa, da Sua promessa Eu não tenho nada, nada Eu não tenho nada Ah, rapaz, que coisa linda Sabe o que que eu fico assim? Tão feliz de Deus É porque a gente começa o programa, a gente começa a falar de Deus aqui Sem combinar nada com quem vem louvar, os louvores E as coisas vão, sabe? Deus vai confirmando através dos louvores Tão bonitinho, cara, tão bacana esse louvor Dizer, eu não tenho nada além de Ti Né, ô Eudes? Olha como é que fala no nosso coração, amado Eu não tenho nada Quem somos nós se não fosse Deus nas nossas vidas, né? Tremendo, Carolina Olha só Tô feliz pra caramba Eu tava assim com muita saudade de você Encontrei teu pai na rua E puxei a orelha dele Falei assim, ó Você tá me devendo, tem que levar, Carolina Não, sexta-feira eu vou levar Tô tão feliz que você tá aqui, você tá feliz também? Vem, então tá bom Manda uma mensagem pra aquelas pessoas que estão assistindo o nosso programa de Deus O que vem do teu coração? Manda aí Eu espero que esse programa venha impactar muitos corações que estão assistindo esse programa E que Deus venha falar com todas as pessoas que estão assistindo E que através de louvores e ministrações Espero que tudo possa entrar no coração de vocês E para que o Senhor possa tocar no coração Então, Tome, dá um beijo aqui desse batomzinho Ah, que lindo Vamos aplaudir Daqui a pouquinho ela vai voltar no final do programa Rapaz, lindo pra caramba Você sabe o que que acontece? Essa semana, nessa semana, todos os dias a gente passa na rua E as pessoas nos param Fala assim, ó Jorginho, seu programa é uma benção O nosso programa, esse programa aqui é um programa do povo de Deus E muito legal, cara, que por exemplo, pessoas que estão necessitando mesmo, realmente De ter uma transformação de vida Estão assistindo esse programa E Deus tem operado através desse programa Não através do irmão Oswaldinho, por exemplo, através da Carolina Olha que linda essa menina Então, eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida Zé, vem pra cá, Zé Soares Vem pra cá Pedrilo, não solta ainda A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Tudo bom, Zé? Graças a Deus Graças a Deus Eu não soltei o louvor ainda Vem pra cá Fica mais aqui perto de mim Pelo seguinte Moreno Você pediu que eu trouxesse o Zé aqui de novo E pediu Eu tô te falando aqui, ó Cheio da unção aqui, cara Porque você se derramou diante de Deus Da outra vez que ele esteve aqui Com esse louvor Que eu pedi a ele pra ministrar Você tá diante do seu televisor Feche os teus olhos Curve a tua cabeça E busque de Deus Porque Deus vai falar no profundo do teu coração Através desse louvor Quero oferecer esse louvor também pra Adriano Nesse propósito Deus tá no negócio E você Por mais tribulação que você tenha na tua vida Eu falei aqui no início Não diga Não determine derrota pra você Dizendo Eu não posso Eu não consigo Você pode até Falar isso Mas volta teu pensamento pra Deus E peça ajuda dele Traga ele pra tua casa Traga ele pra tua vida Porque Vencer É preciso Solta aí DJ Petrilo Aleluia Aleluia Que tudo acabou Que tudo acabou Que o sonho já passou Que vai desistir Deus não se agrada De tal decisão Vencer é preciso Deus está contigo Deus está contigo Te estendendo a mão Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezando Toda prova tem um fim Pode jamais se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire o avesso Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Vencer é preciso Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Não fique desse jeito Com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado Nem por ele desprezando Toda prova tem um fim Pode jamais se esquecer Do filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire o avesso Nem que o mundo vire o avesso Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Vencer é preciso É só prosseguir É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Vencer é preciso É preciso É preciso É preciso É só prosseguir Deus está contigo É por isso que eu te digo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Você já é mais do que o vencedor Em Cristo Jesus Não fique desse jeito Com essa angústia No teu peito Deus não quer te ver assim Deus não criou você Para viver desse jeito Deus te criou Para você ter vida Vida em abundância Para ter vida plena Em Cristo Jesus Hoje eu estou te falando De coração Estou falando aqui Abraçado com meu querido Meu querido Zé Soares Que é uma bênção Dizer para você irmão Que as vezes a gente pode Até se tornar redundante Em falar para você Que você precisa De uma transformação de vida Mas não é redundante Porque você também Reconhece que precisa Né Zé? Com certeza Todos nós precisamos Quantas pessoas Estão Reconhecem Que precisa De transformação de vida Ah o Zé está falando A Jorginha está falando Porque eles são santos Não é nada disso irmão É porque a gente Reconheceu que Jesus É soberano na nossa vida E que sem ele Nós não somos nada É isso que a gente Está colocando para ti Que seja Eu não sei O que está passando Na tua cabeça O que está passando No teu coração Mas que você Volte o teu pensamento Para Jesus E que você clame a ele Mas de verdade irmão De verdade De verdade Se você está envolvido Na bebida Você não nasceu Bebendo irmão Você tomava mamadeira Você mamava No seio da tua mãe Você não bebia cachaça Irmão Você não bebia cerveja E por que você bebe hoje Porque você não tomou Uma atitude ainda De falar Eu não quero mais isso Para a minha vida Eu não quero mais isso Isso está prejudicando A minha família Isso está prejudicando No meu trabalho Eu não sou uma pessoa Legal aonde que eu chego Porque eu sou chato Porque eu bebo Você quer isso Para a tua vida Claro que você não quer Então nós estamos Falando aqui De transformação de vida E de tomar atitude Dizer assim Eu não quero mais isso Para mim Cara Eu quero ter um encontro Com Cristo Jesus E aí Aonde você está Ele vai fazer mais um louvor Vou te falar aqui Não são do Espírito Santo Aonde você está Às vezes as pessoas falam assim Eu preciso tanto ir para a igreja Não é que você precisa ir para a igreja Você precisa ter um encontro Com Cristo Jesus Claro que você tem que estar na igreja Você tem que estar em comunhão Com os irmãos Mas essa atitude Você pode tomar E aonde você está Na tua casa Se derramando diante de Deus Ele acabou de ministrar aqui Eu tenho certeza Que você se derramou Que você recebeu de Deus Ele vai fazer um outro louvor Levanta a tua mão aí irmão Toma essa atitude Toma essa decisão agora Vamos fazer assim Zé? Esse louvor Eu tenho certeza Que vai tocar no teu coração DJ Petrilo Capricha Abra a mala E solta o som Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite Em uma botija No canto da casa Faltava pão E quem olhava no fogão Não encontrava lenha Nem fogo Nem braça Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores Se aproximavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos Pra serem escravos E elas choravam Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Então se viu Uma viúva Em busca de Eliseu Vai E se o profeta assim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vacina Porque o azeite Vai multiplicar Até transportar Agora 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 Seus filhos não serão escravos E você não vai Beber mais um centavo Porque a sua casa Será um depósito Das bênçãos do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que cobrava Agora vem pagar No fogão que era frio Agora está queimando O celeiro vazio Está transformando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora 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 Mas Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Então se viu uma viúva Em busca de ele seu Vai Que se o profeta se Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vacilha Porque o aceite vai multiplicar Até transportar Agora Agora Seus filhos não serão escravos E você não vai beber mais um centavo Porque a sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor Na casa que faltava Agora vai sobrar Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Hoje vai ter tudo Aquele que cobrava Agora vem pagar O fogão que era frio Agora está queimando O cereiro vazio Está transbordando Quem te viu sofrendo Agora está vendo Deus te abençoando Agora 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 Dê Soares Está vendo Na casa que faltava tudo Principalmente a bênção do Senhor Se você irmão Fala aquilo que eu te falei Tomar uma atitude Não vai faltar mais A partir de agora Zé eu quero te agradecer Mais uma vez Eu te agradeço pela oportunidade Mais uma vez Eu amo muito a tua vida Você é um Assim Um cara muito humilde E a palavra de Deus Diz que Deus exalta os humildes Por isso você está sendo exaltado E eu gostaria que você passasse o contato Depois nós vamos passar o contato também Da Carolina Para você que está querendo Levar Esses levitas Que passam por aqui na tua igreja Vamos falar pausadamente O seu telefone Zé Sim O número é 999-96-3273 999-96-3273 Vamos falar mais uma vez Que agora que chegou a caneta Lá para o cara anotar Fala aí Fala mais uma vez O número é 999-96-3273 Beleza Quer mandar recado para alguém Zé? Quer mandar abraço para alguém? Abraço para o pessoal lá Que está nos assistindo em Amparo Então tá E agora você está me devendo Trazer você e o seu irmão aqui Aquele varão abençoado Obrigado Zé Que Deus abençoa Vamos aplaudir esse varão de Deus aqui Benção Olha só Todo mundo ligazinho A Dinalba do Cascatinha Pede louvor Rosto de Cristo Para o Sr. Eudes A Lozane do Centro Parabeniza pelo programa Maria José do Cordoeira Manda abraço para o Oswaldinho Equipe O presbítero Pedro Do Três Irmões Pede um louvor Santana de Olaria Só um minutinho Abraços para o José Soares E por Oswaldinho A Laír de Olaria Pede oração Para a recuperação de cirurgia Pela sua família O Eudes O Eudes já vai cantar daqui a pouco Quer cantar de uma vez A Conceição De Conceleiro Pede louvor Eu quero ser fiel Senhor Faz Daqui a pouco eu vou fazer Com o meu querido Edmilson Amém? Ligação A Ivonete Do Cítio São Luís Ligadinho Mandando abraço para o Oswaldinho Leia de Fátima De Conceleiro Pede oração Para Valdete Pires de Oliveira E para a irmã Elcio José Sara Viana De São Geraldo Sueli de Olaria Ana Beatriz É muita gente A Oferina do Prado Maria Solange Do Nova Esperança Pede para falar Com o irmão Gilberto O Irani de Corrego Dantas Pede oração Porque está com Zika Olha só rapaz Podia estar com Zika Do Flamengo Era mais agradável A Joanda do Cordoeira Ligadinha Mônica Natan Geraldo O Caio Anitta Madalena Paulo Ana Gabriela Conceição Todo mundo ligadinho No programa Eu vou fazer o seguinte Eu estou falando Para caramba irmão Preciso refrescar a garganta Preciso tomar uma água Mas antes Antes Da gente ir para o intervalo Eu quero dizer para você O que era bom Ficou muito melhor O Costelão do Cônigo Além de ser A melhor costela De toda a região Eu estou falando isso Para você Porque eu vou lá irmão É a melhor costela De toda a região Agora uma super promoção As terças Quartas e quinta-feira Uma tábua de costela Super bem servida Que dá para 4, 5 pessoas Você e tua família Por apenas R$54,90 Mas é uma delícia Então preste atenção Terças Quartas e quintas Uma tábua de costela Super bem servida Lá no Costelão do Cônigo Por apenas R$54,90 Vai te falar Onde fica? Rua Romão Aguilhera Campos Indo para o Cônigo Em frente A subida do Barroso Número 142 Telefone 2523 4419 Falei disso E agora eu vou para o intervalo Tá certo? Eu já enchi até a boca d'água De falar de negócio de costela Então eu vou tomar uma água E volto Enquanto isso vai ligando para mim Tá esperando que ele liga agora Eu já volto aí Segura aí Segura aí Segura aí Pegue, pegue a mão de Deus Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele cuida dos passos seus Desde pequenininho Eu já sabia que era melhor para mim Escolhi uma escola Onde eu poderia brincar Ter amigos E me divertir bastante É Eu escolhi Souza Pauletti O tempo passou E a minha escola Está cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha Segurança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui no Souza Pauletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos O Souza Pauletti Restaurante Sabor da Família Selfie Service Quentinha e Prato Comercial E agora Todas as sextas e sábados Você saboreia um delicioso churrasco Com preço super especial Venha almoçar Venha almoçar conosco E aproveite Pois a sobremesa É de graça Temos um salão amplo E arejado Venha nos fazer uma visita A sua satisfação É o nosso compromisso Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Bertinho Zoraide Emiliana E toda a equipe Esperam por você Restaurante Sabor da Família A alegria do Senhor É a nossa força Nas drogarias Viva Bem A saúde da sua família Está garantida Produtos para beleza e saúde E atendimento personalizado Aqui tem farmácia popular E a entrega é grátis Drogarias Viva Bem Saúde e beleza para você Se o seu sonho é ter um veículo zero bala ou seminovo Aqui é o lugar certo Dirlego Acerone Inova Automóveis É isso Eli Veículos de procedência Revisados e com garantia por escrito E o seu possante Várias de entrada Na aquisição de um novo carrão E você ainda pode pagar Em até 60 meses Para as melhores taxas do mercado Acesse InovaAutomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro Ou o seu próximo carrão Consulte a Inova Inova Automóveis O nosso compromisso É a sua satisfação Quando o assunto é madeira Aqui Angelim tem a solução Seja qual for o tamanho do seu sonho Aqui Angelim Madeiras Vai tornar o seu projeto realidade Telhados, escadas, decks, assoalhos, lambris, laminados, telhas Produtos para a movelaria em geral Aqui Angelim tem entrega rápida para toda a região Tudo com os melhores preços E as melhores condições de pagamento E Angelim O maior estoque de madeiras da região A costela mais saborosa da região É no Costelão do Cônigo De terça a sexta A partir das 17 horas Sábado, domingos e feriados Aberto para almoço e jantar Traga a sua família E venha degustar da melhor costela e picanha Preparada com o maior carinho Aceitamos reservas para aniversário E eventos em geral Costelão do Cônigo Não tem filial Rua Romão Aguilera Campos 142 Olaria Próximo a entrada do Barroso Alexandre e equipe Esperam por você Quer encher o seu carrinho e pagar menos? A RE Mercado tem as melhores ofertas Os melhores preços e produtos imperdíveis Faça como eu Carrinho cheio Muito mais barato Só aqui no RE Mercado Vem pra cá Na compra acima de 100 reais Entrega domicílio grátis Aceitamos todos os cartões de créditos E dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros Faça o seu cartão RE Mercado E divida suas compras em até 3 vezes sem juros Com o cartão da nossa loja Você não paga anuidade nem taxa de adesão Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações Venha fazer parte aqui da família do RE Mercado Venha fazer as suas compras conosco Estamos aqui de braços abertos De coração aberto Vem aguardando você Para você vir aqui nos prestigiar A fazer as suas compras Eu agradeço também a preferência de todos vocês Estamos aqui te esperando RE Mercado Encher a sua dispensa Ficou mais fácil Pousada Freiburg Atendimento familiar Amor, carinho e dedicação Com uma ótima localização central A Pousada Freiburg Dispõe de TV a cabo Internet Piscina e frigobar Venha se hospedar na Pousada Freiburg Temos preços especiais para grupos Pousada Freiburg Rua São Paulo 93 Bela Vista A 200 metros do Nova Friburgo Country Club Ligue 2522 0087 Venha o posto Vila Guarani O posto Vila Guarani no Barripu Está de cara nova Com tudo novo Para começar o ano Te oferecendo o que há de melhor Em combustíveis de alta qualidade Com procedência garantida Com os melhores preços da cidade Serviços de troca de óleo e lavagem Executados por uma equipe Altamente profissional E não é só isso Só no posto Vila Guarani Tem a promoção show de prêmios Ganha parte de todos os prêmios A cada litro de álcool Ou gasolina abastecidos Você ganha um ponto Para acumular e trocar por brindes Então não perca tempo Venha para o posto Vila Guarani Abasteça seu veículo E fique tranquilo Posto Vila Guarani 24 horas ao seu lado Você e seu carro Sempre na frente Avenida Emilclef 71 Barripu Telefone 21036477 Friburgo Vem pro posto Vila Guarani Amigo que amigo Estar presente em todas as horas Esse é o conceito SAF Estar presente não só nos momentos difíceis Mas também nos mais felizes Afinal no centro de todas as nossas atividades e esforços Está o ser humano A vida Valorizar a vida É isso que nos move a cada dia Atender e surpreender A quem confia em nosso trabalho SAF O seu amigo de todas as horas O que era bom ficou muito melhor Carne fresca todos os dias Com o menor preço e atendimento Agora em dois endereços Para o seu maior conforto Açougue El Shaddai Rua Moisés Amélio Em frente ao Kadima Shop Telefone 2522 1505 E Açougue Village Avenida Euterpe 96 Próximo ao Sinal Ronaldo e equipe Espera por você com o maior carinho Carne fresca todos os dias Agora em dois endereços Para melhor lhe atender Vem pra cá Açougue El Shaddai E Açougue Village Juntos fazendo a diferença Mais que uma empresa de viagens A caminhos dourados É a solução para qualquer destino Negócios, eventos e lazer Caminhos dourados Fritamento e viagens A sua melhor viagem Começa aqui O Posto Freiburg Agora é Shell É mais bonito É mais moderno É mais para o seu carro É muito mais para você Mudou muita coisa Mas a qualidade do combustível E o bom atendimento Continuam o mesmo Quer qualidade? Vem pra cá Posto Freiburg Avenida Ransgeiser Número 148 Duas Pedras Nova Friburgo Telefone 2522 1377 Posto Freiburg Faz a diferença Móveis Kijianca 21 anos de tradição E bom atendimento 3 andares de loja E mais 4 andares de showroom Com a maior exposição De estofados e móveis De toda a região Venha conferir Móveis Kijianca Entrega e montagem Super rápida Parcelamos suas compras Em até 10 vezes Nos cartões Sem juros E também Trabalhamos com financeiras Quer comprar móveis De qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá Móveis Kijianca Rua Moisés Amélio Número 6 Em frente ao Shopping Kadima Telefone 2522 1922 Lojão do Abreu Materiais de construção Um show de ofertas E preço baixo Tudo para sua construção Melhor preço da cidade Atendimento nota mil Toda loja Em 10 vezes Nos cartões Sem acréscimo Super desconto à vista Entrega rápida A maior variedade De gabinetes Para cozinha e banheiro Piso e revestimento Das melhores marcas Pelo menor preço Super promoção De furadeiras Máquinas elétricas E ferramentas Lâmpada de LED Pelo menor preço Promoção de fechadura Das melhores marcas Da cidade Lojão do Abreu Materiais de construção Fazendo a diferença Rua Joaquim da Rosa Pieiro 109 Jardim Califórnia Nova Friburgo Telefone 2527 1787 Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faes Corretor de imóveis Venda de administração Avaliação judicial Legalização de imóveis E muito mais Patrick Faes Mais que uma imobiliária Uma assessoria de qualidade Para a segurança De um bom negócio Patrick Faes Rua Dão João VI Número 6 Na sobreloja Cônigo Em frente ao GPH Telefone 259 3198 Brasileiro é apaixonado por carro Cuide bem do seu Auto Center Pneus Magliano Toda linha de pneus para carros de passeio, caminhonetes e utilitários de várias marcas e modelos Serviços especializados Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, amortecedores, molas, freios, escapamento e troca de óleo Além de rodas e acessórios com pagamento facilitado em todos os cartões Pneus em super ofertas Venha conferir Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá Auto Center Pneus Magliano Avenida Júlio Antônio Tuller Número 34 Em Olaria Telefone 2521 5420 Pegue, 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 pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Pegue, pegue, pegue a mão de Deus Entregue a sua vida a Ele Ele foi eu Pegue, pegue, pegue Pode tirar a Petrilo, olha só Esse louvor assim Que é... Às vezes Eu tenho que aprender muito, né? Preciso aprender muito de Deus Mas eu creio que você também precisa aprender muito de Deus E aproveite pra começar a buscar Ele de Deus E declare assim você hoje, assim ó Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem a mim Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Sabe por quê? Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida da minha casa Deus cuida da minha família E Deus cuida de mim E Deus cuida de você, irmão Às vezes você não percebe, né? Porque você não está querendo muito, né? De Deus pra tua vida Não? Quer? Ah, então Se você quer hoje, eu digo Busca dEle pra tua vida E Ele vai começar A sarar as feridas Ele vai cuidar Tirar tudo que não provém dele da tua vida Vai restaurar tua casa Vai restaurar tua família Ele vai restaurar tua vida, irmão Lembra quando eu te falei aqui Há pouco tempo atrás Que você não decrete Derrota pra tua vida Não diga Eu não consigo Eu não posso Eu já Para com isso, irmão Quando você faz isso Você está decretando morte Você pode até morrer pra esse mundo Mas você tem que viver pra Deus E viver pra Deus É clamar Senhor Seja comigo Eis-me aqui, Senhor Consagro hoje A minha vida a ti, Deus Consagro a minha casa Ao Senhor Consagro a minha família Convide a Ele Venha fazer morada Na minha casa, Senhor Não fala com Ele Pra fazer visita, não Isso aí, não Manda Ele pra ir Faz morada Na minha casa, Senhor Seja comigo É hoje Faça isso hoje, irmão Mas faça Pessoa Diz o pessoal da HM Tá mandando para o José Soares Aí, José Soares O pessoal lá da HM Ligadinho lá Se der tempo, José Soares Vai vir aqui cantar mais uma Pessoal da HM Ronaldo, eu amo a tua vida Da tua família Você é uma bênção, cara Você mora no meu coração De chinelo de dedo Amém? O Cordoeira A Mônica Mandando beijo para a Neuzi A Neuzi hoje Que tá vestida da Barbie Hoje vamos mostrar ela aqui Toda de rosinha O Pablo, a Duda Luiz e Eduardo Todo mundo ligadinho Eliette e Olaria Mandando abraço Para o Jardim Eu, dos Irani Bedeiros E todos do programa Diz que o programa É uma bênção Glória a Deus por isso Maria Loreda Do Floresta Ligadinha Pede oração O programa é uma bênção Abraço para o Jardim Equipe A Maria Nilza de Olaria Pede oração para a Neto Que vai operar dia 30 E pede o primeiro louvor Do CD do Oswaldinho É, dizendo assim Ó, como é que é Solta o cabo da nau Tome os remos nas mãos Daqui a pouquinho A Joana do Cordoeira Mandando abraço para o Oswaldinho E Paulo César de Olaria Mandando abraço também Para o Oswaldinho Todo mundo me para na rua Eu não sei o que que ele é Eu não sei se ele Tu lembra Quando Zezé de Camargo Luciano foi fazer sucesso Que o pai ligava Botava, ligava Todo mundo pedia a música dele Tô brincando Não é assim não É porque realmente Ele é bênção Quando ele vem aqui Rapaz, o pessoal recebe Para caramba E hoje ele vai fazer um louvor Eu não pedi Eu exigi Eu mandei Porque o povo é que manda Nesse programa É um programa de Deus E ele vai louvar Aqui Pregadores de Rosa Depois é depois Aí, já desfez tudo Aí eu fico Eu fico no nervoso Mas ele vai louvar Daqui a pouco Vem pra cá Meu querido Eldes Glória a Deus A muitos feridos Choram de angústia e de dor Clamam por proteção E por paz Amigos que sofrem Sua necessidade Te atende hoje Não deixe o soldado Ferido morrer Verda o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto De amor O pão batiremos Descanso Descanso Descara E toda Mústia Sairá Não deixe Fiel Soldados Feridos Morrer Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Para o rei E o forte inimigo Puderam Puderam vencer Mas por esse esforço Satan Satan Tentou Suas vidas Mata Não deixe De amor 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 Não pode Não pode Tentou 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 Vem cá Vem cá De amor De amor De amor De amor De amor É humildade De amor 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 É brincadeira A gente faz a parte Para que você guarde Mas o troço É terrível Mas está tranquilo agora Estou a felicidade Que está tranquilo Eu estou em recuperação ainda Mas graças a Deus Deus está no controle mandar um grande abraço para a Graça minha esposa, amanhã completa mais um aniversário na presença de Deus amanhã é aniversário da Graça e o Eudes vai fazer um churrasco e eu quero convidar todo mundo ele já comprou 150 gramas de carne moída então o churrasco vai acontecer 4 horas da manhã, lá em São Sebastião do Alto faça certo mas Valtinho, vamos mandar um abraço lá para o Alto de Olaria manda um abraço para todos lá do Alto de Olaria especial para Celso Caetano, esposa, família Edivar e família também, sempre ligadinho Célio o Serjão lá do Alto de Olaria manda um abraço para você também você viu que o Patrick apresentou o programa Que Amor é Esse na quarta-feira com certeza, e foi muita benção aí ele queria essa gravata emprestar ele falou que nunca usou uma gravata tão bonita eu vou emprestar para o Patrick para o próximo programa ele apresentar vamos fazer aquele louvor então Ronaldo, recebe aí que é de Deus para a tua vida meu querido presbítero João Mano pregadores de rosa é lindo demais tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos quando vierem as provas o cristão deixa o caminho quem sai busca de flores onde não tem acaba encontrando as flores pregadores e os espinhos e os espinhos também pregadores de roças prega os espinhos também prega que Deus é amor Deus é amor mas é justiça também porque a fé sem as obras porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem pregadores de roças prega os espinhos também prega que Deus é amor Deus é amor mas é justiça também porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem pra você João Mano e toda a família não pregues facilidade para o caminho do céu se não houver santidade o cristão jamais verá Deus pastor que usa caixado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las pregadores de rosas prega os espinhos também prega que Deus é amor Deus é amor Deus é amor mas é justiça também porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem pregadores de roças prega os espinhos também pregadores de roças 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 Marca registrada desse levito, hein? Pregadores De rosas Pregue os espinhos também Pregue que Deus é amor Deus é amor, mas é justiça também Porque a fé sem as sobras pra Deus Nenhum valor ela tem Eudes, Eudes, cara, você é meu irmão, rapaz E olha, as pessoas veem você louvando, sentem assim uma coisa tão gostosa E ficam, leva o Eudes no programa, Eudes tem que ir no programa Isso aí é Deus que dirige a nossa vida, né? É Deus que nos usa, né? Eu quero te agradecer, Eudes, demais Manda um beijo pra Graça lá que eu mandei Ô Graça, você sabe que só um Fazer 44 anos E quantos estilos do céu Uma estrela brilhando O sol lá do infinito Seu rosto queimando Tu serás a luz a iluminar o meu caminho Tu serás querida Abaixo de Deus O maior amor da minha vida Nossa Senhora Eu cheguei a ficar arrepiado aqui É um homem apaixonado Muito apaixonado de verdade Eita Graça Nossa Agora tu já chegou na crimeja O zóio Um abraço a todas aquelas pessoas Que param a gente na rua Que maneiro E pedem louvor Que maneiro Estamos aí E a pessoa que pediu o rosto de Cristo Quem sabe uma próxima, né? Vamos voltar, se Deus quiser Vamos andar Deus, obrigado, cara Eu que agradeço Muito obrigado por tudo Você não tem que agradecer Você é uma bênção Homem de Deus aqui A Luzia Caetano de Olaria O Jacimar de Olaria Pede oração para a sua sobrinha Jéssica Que está internada no hospital Em Santo Antônio de Pado A minha querida Júlia vai estar aqui Daqui a pouco orando João Maia de Conselheiro Aí, ó Mandando abraço para o Elu João Maia é uma bênção Ele me deu uma camisa Parece até camisa camaleão Ela manda de coisa Eu faço assim Ela manda de coisa É muito bonita Em camisa bacana Obrigado, João A Marinete do Alto de Olaria O Gilmar de Olaria A Keila, a Sanda José Manuel Muniz De Conselheiro Pede oração Porque ele está com pneumonia E a Lúcia Guiá de Muri Abraço para o Elu Dizendo que o programa está lindo Olha só Daqui a pouco nós vamos estar orando E você vai ligando para mim Eu quero sortear para você, ó Trinta reais De combustível do posto Freiburgo Vila Guarani Onde você quiser E vamos sortear 40 reais de compra Do R.E. Mercado Não ligou? Vai ligando, tá bom? Mostra o Oswaldinho Pegando o pedestal Mostra, mostra Pega o pedestal Traz para cá Tá vendo? Aí você não entende nada Você fala assim Por que que ele está fazendo isso tudo? Pegando o pedestal Ele já está com o microfone É porque vem para cá Meu querido De Milso Rapaz do Senhor De Milso O Senhor está inspirado Rapaz Hoje você está inspirado Você está lindo demais Com alegria A gente tem que buscar Deus Com alegria Ou não Claro, sempre É desse jeito Jesus Cristo é a nossa alegria A alegria do Senhor É a nossa força A alegria do Senhor É a nossa força Eu vou louvar Eu vou louvar Ao meu Senhor Porque a alegria do Senhor É a nossa força Amém De Milso Primeiro eu quero dizer para você Não fala nada Só escuta Me ouve Que eu estou falando com você Meu filho Eu amo muito a tua vida Pela sua humildade Pelo seu carinho Pela sua disponibilidade De fazer a obra de Deus Amém Tá? Gosto muito de você E quero te dizer Que é uma alegria imensa No meu coração Contar com você aqui Mais uma vez De Milso Trabalha até seis horas Aí ele leva violão Leva tudo para o trabalho Toma um banho Na torneira fria Toma um banho não Lava só os pés Quando dá tempo A gente lava só Lava os pés Lava os pés Na torneira fria E vem correndo aqui Para o programa Para louvar a Deus Esse amor demais Pela obra Então eu nem vou falar nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o programa Para a tua conta E faz o que você quiser Tá bom assim? Amém Pode ser assim? Pode ser Pode ser Pode ser Vamos adorar Vamos adorar Amém Amém Vamos lá Glória a Jesus Não morreremos Enquanto as promessas De Deus não se cumprir Na nossa vida Crie que todas as promessas Deles irão se cumprir Não se importa com a luta Com a dificuldade É Deus forjando o teu caráter Para algo grande Que vai acontecer na tua vida Aleluia Louvado seja o meu nome Se tudo está difícil A multidão já te canso Meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé Meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos Você pode levantar nessa noite Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Que tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerem Enquanto a promessa Não se cumprir Que tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé Fé de Abraão Não morrerem Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé Fé de Abraão Levante Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa De Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Criar Quem tem promessa De Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerem Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerem Enquanto a promessa Não se cumprir Quem tem promessa De Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé Fé de Abraão Aleluia Aleluia Você está pensando Que você está pensando Em parar com a tua caminhada Querido Eu quero te dizer uma coisa Não pare no meio do caminho Não pare a tua caminhada Deus tem grandes projetos Na tua vida E esses projetos E esses projetos vão se cumprir Por isso que muitos se levantam Contra a tua vida Por isso que muitos se levantam Contra a minha vida Mas creia que Quando Deus dizer um basta As promessas vão se cumprir E não adianta o inimigo Pelejar Querido Porque a vitória já é minha A vitória já é sua Em nome de Jesus de Nazaré Aleluia Por que que você adora a Deus? Qual é o motivo da tua adoração? Porque Deus é Deus Ou porque Ele pode te dar muitas coisas Preste atenção nisso Quero te adorar Senhor Não pelo que tu podes dar Mas sim por quem tu és Com teu sangue me compro Levou Purificou Nova criatura sou Escute isso Não existe outro Deus assim Envia-se morrer por mim Na cruz se entregar Quero te agradecer Quero te agradecer Minha vida oferecer Pra te adorar Obrigado Obrigado meu Senhor Pelo teu imenso amor Por mim Por mim Mesmo sem eu perecer Tu me deste o direito de ser Perdei o seu Perdei o seu Oh aleluia Oh aleluia Lavou 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 Purificou Nova criatura sou Não existe Não existe Não existe Não existe outro Deus assim Que viesse morrer por mim Na cruz Na cruz se entregar Pois eu quero Quero te agradecer Minha vida Minha vida oferecer Pra te adorar Pra te adorar Obrigado meu Senhor Pelo teu imenso amor Por mim Mesmo sem eu perecer Mesmo sem eu perecer Mesmo sem eu perecer Tu me deste o direito de ser Perdei o seu Obrigado meu Senhor Pelo teu imenso amor Perdei o seu Perdei o seu Perdei o seu Oh aleluia Oh aleluia Ao Senhor a honra A Ele a glória A Ele toda a adoração Esse tem que ser o motivo Da nossa adoração querido Adore a Deus Por quem Ele é Porque Ele tem visto O teu coração Ele tem visto A tua disponibilidade Ele tem visto Tudo que você está fazendo A momento da nossa vida Oswaldinho Que nós pensamos Que Deus não está nos vendo Nós passamos por Tanta dificuldade Tanta diversidade Que nós pensamos Que Deus até mesmo Nos abandonou Mas eu quero te dizer uma coisa Deus está te carregando no colo Fica tranquilo Que depois de uma grande tempestade Vem um lindo dia de sol E o sol de Deus Vai raiar na tua vida Creia nisso Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Oswaldinho Vamos adorar o nome do Senhor Que o Senhor Que o Senhor Deus possa tomar o lugar dEle Nessa noite Em nossa vida Cada vez mais Irmãos É muita benção Cheguei nesse lugar Tinha uma menina Que adorando a Deus Que linda Que voz Que unção Aí depois Vem um homem abençoado aqui Rapaz Que pensam Aquela voz sertaneja Não é verdade? Que o som de Deus Rapaz Eu estou Radiante Radiante Nessa noite Em nome de Jesus Aí depois Vem o meu lindo amigo Eudes Está na hora De nós pregarmos A verdade Aleluia Está na hora Querido De falarmos a verdade Porque Jesus está voltando Aleluia Glória a Deus Aleluia Toma o seu lugar Em nossas vidas Deus Toma o seu lugar Em nossos corações Vem E toma o seu lugar Você que está aqui Pode adorar Pode adorar O nome do Senhor Tens Minha vida Como altar Entregue a Ele Entregue a Ele Um trono de louvor Entrego a Ti, Senhor Meu Deus Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Guarda Deus Guarda Deus Guarda o meu coração Oh, aleluia Oh, aleluia Portugal Eu sei Eu sei Vem Jesus Vem Jesus E toma o seu lugar Vem E toma o seu lugar Vem Oh, meu Deus Entrego a Ti, Senhor, meu Deus Guarda o meu coração Guarda o meu coração No Teu jardim, no Teu jardim partícula Se tá Ele regando sua vida, aleluia Vem regar-me com o Ponsão Pra que eu possa exalar Teu ser Diga pra Ele Dá-me Tuas asas pra Te alcançar Nos lugares altos aonde Tu estás Estás assentando acima de todos Tão grande Tu és Mas mesmo assim Habitas em mim Você tá sentindo Ele aí, você tá sentindo Ele aí, aleluia Dá-me Tuas asas Pra que, adora, 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 adora Nos lugares altos aonde Tu estás Estás assentando acima de todos Tão grande, tão grande, tão grande Tu és Mas mesmo assim Mas mesmo assim Habitas em mim Habitas em mim Diga isso, habitas em mim, habitas, 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 habitas Tu habitas em mim Habitas em mim Habitas em mim Tu habitas em mim, Senhor Habitas em mim Oh, aleluia Toda honra e toda glória seja otada ao nome do Senhor Glória a Deus Eu não quis nem interromper Deixei você Porque é pra rolar uma unção E você eu tenho certeza Que você de casa recebeu Se você ainda tinha dúvida Que Deus é contigo Fechou irmão Estás assentado Eu fico maravilhado Sabe por que? Toda vez que eu adoro o Senhor com esse louvor Eu olho pra minha vida E vejo que mediante a soberania de Deus Mediante a majestade Dele Ele quer habitar em mim Ele quer habitar em você Ele quer fazer morada em mim Ele quer fazer morada em você Mesmo nós sendo seres tão imperfeitos E Deus sendo tão perfeito, majestoso e glorioso Ele quer fazer morada em nós Por isso que eu adoro a Ele Porque Ele é grande, aleluia Olha só O Jalceia, a esposa lá do Jardilândia Aparece esse programa Abraço pro Eudes Deus está abençoando a vida dela A Otelina de Olaria Pede oração Ela oferece o programa Eu dizer a graça Pelo aniversário da graça Maravilha A Laí do Jardilândia Zilete de Olaria O programa está maravilhoso É uma benção E só traz alegria A Marta Mantel da Chacra O programa está uma benção Que Deus abençoe Oswaldinho e equipe Porque esse programa Enche o coração de todo De paz e alegria Amém? E a Belmira do São Jorge Pede louvor É... O cantor Edmilson Ent... Como é? Entrei no meu jardim Mas olha só Nós vamos sortear Daqui a pouquinho Nós vamos fazer o sorteio Antes Eu estava sentado ali Você estava ministrando Eu não interrompi Amém Porque eu sei Que você é um homem Usado por Deus Amém Todos nós aqui Somos usados por Deus Mas eu sabia Que ia rolar Uma ministração bem legal Mas Deus estava Aleluia Eu não sei nem se você sabe Eu acho que eu já te pedi uma vez Eu queria que você fizesse Esse louvor E que você recebesse E que você louvasse Aonde que você está Aonde você está Se você não sabe louvar Abre o teu coração Para Jesus E receba Abre os seus ouvidos Para você ouvir Para que esse louvor Toque no teu coração Tipo assim ó Renova-me Senhor Jesus Faz 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 no teu tom Faça no teu tom Enquanto isso Você vai se preparando Para receber Irmão Estou te falando aqui Na graça do Espírito Santo de Deus Eu quero que hoje O Espírito Santo de Deus Venha encher você Para que você realmente reconheça Que Deus é soberano na sua vida Que sem Ele Você não consegue Mas com Ele Você vai ser uma bênção Nas mãos de Deus Vamos lá Vamos lá E o coral aqui Eu queria ver todo mundo louvando Como a gente Põe em mim Põe em mim Põe em mim Teu coração Porque tudo Porque tudo Que há Dentro De mim Necessita Ser mudado O Senhor Porque tudo Que há Dentro Do meu Coração Necessita Amar De ti Mais uma vez Mais uma vez Renova-me Senhor Jesus Já não quero Já não quero Ser igual Renova-me Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Põe em mim Teu coração Porque tudo Porque tudo Que há Dentro De mim Necessita Necessita Ser mudado Senhor Porque tudo Porque tudo Que há Dentro Do meu Coração Necessita Necessita Mais De ti Necessita Mais Deus Necessita Mais Eu Necessito Necessita Necessita Mais De ti Vamos aplaudir Esse Deus Maravilhoso Aleluia Aleluia Glória a Deus Lindo demais Vamos fazer o seguinte Meu querido Timilson Vamos passar o telefone Para contar as pessoas Vamos lá 99961 8782 É uma benção Não é o feminista Na sua igreja É o sapo também Então vamos fazer o seguinte O número valendo 30 reais de combustível O número valendo 30 reais de combustível Vamos lá Até quanto? Até um monte aí Fala aí 47 Isso A Belmira Do São Jorge Belmira ganhou então 30 reais de combustível Tem que vir aqui sexta-feira Pegar o vale-brinde Marcário Você que não falou nada Fala aqui no microfone O pai da Carolina Vamos lá Número Isso 18 Número 18 valendo 40 reais de compra Do R.E. Mercado Maria José do Cordoeira Vai vir aqui na sexta-feira Buscar o seu vale-brinde Tá bom? Deixa eu te falar Marcário Quero agradecer o teu carinho Tá bom? De trazer A Carol Estava com muita saudade Quero ver se a gente faz O programa Que Amor é Esse Quarta-feira Tá bom? Você vai ver essa possibilidade Quero agradecer ao Zé Ao Soares Ao meu querido Eudes A Carolina Agradecer a todos Segura aqui Deixa eu botar isso aqui E dizer pra você Dizer pra agradecer você Tá bom Edmil? Amém E agradecer A Deus Por mais um programa E assim cara Dizer cara Que a gente tá aqui Toda sexta-feira De coração aberto Recomende esse programa Porque É pra honra e glória de Deus Eu quero chamar a dona Júlia Pra estar orando Vem cá Intercessor Pode falar Rapidamente Eu gostaria de aproveitar o espaço E convidar todos que aqui estão E todos que estão em casa Dia 23 desse mês Teremos uma vigília Na nossa igreja Na estrada Indo pra Cachoeira e Macacu Na Serra Em Teodoro de Oliveira Antes da patrulha Ali o lado direito Depois da Rainha do Mel É o primeiro ponto Do ônibus ali Isso Antes da patrulha O nosso querido Milton Rocha Pastor Milton Rocha Milton Rocha Um grande abraço aí Deixa eu um pouquinho O violão pra lá Assim Obrigado Edmilson Nossa querida Júlia É uma mulher de Deus Uma intercessora Desde quando nós Começamos esse programa Às vezes ela não tá aqui Ela tá em casa Intercedendo E hoje eu gostaria Que ela orasse Intercedendo pela vida Das pessoas que pediram oração Você que tá com dengue Você que vai fazer cirurgia Você que tá com um problema Você que acha Que tá com um problema E não tá com tanto problema assim Eu queria que você Intercedesse Tá bom irmão? Vamos a Deus Nesse momento Agradecemos por tudo Que esse programa Foi uma benção Aqui a senhora Lhe pediu Pro Tiago Que tá com dengue Que estava A gente declara Em nome de Jesus E todas as pessoas Que estão enfermas Nesse momento Que receba a cura do Senhor Amém E a nossa cidade Precisa de Jesus Aqueles que entregar Verdadeiramente O seu avido a Jesus Porque muitos falam Na crise Nisso Mas nós estamos em Cristo E em Cristo Jesus Nós já somos mais Que vencedores Glória a Deus Soberano e eterno Pai Nós te louvamos Te agradecemos Pela tua presença Nesse momento Nesse programa Senhor Obrigada Senhor Pela vida do Oswaldinho Obrigada Senhor Por cada devida Da tua casa Que cantou hoje Louvou Bem dizer o teu nome A vida dessa menina Senhor Que o Senhor guarde A vida dela A sua família Queremos colocar Todas as pessoas Meu Pai Que pediu oração Senhor Porque se pediu oração Porque confia No Deus Todo-Poderoso Aleluia E nós te agradecemos Meu Pai Queremos colocar Nossa cidade Pai Nas tuas mãos Visita os hospitais Visita os lares Senhor Os lares que estão Sofrendo Pai Em nome de Jesus Com tantas situações Mas que essas mães Pai Venha saber Pai Que o Senhor Está com tuas mãos Estendidas Que sejam mulheres Intercessores Homens intercessores Aqueles que buscam O Senhor Em verdade Espírito em verdade Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos Pai Salvação Para esse povo Esse povo A tua palavra Diz Se o povo Te chamar Pelo teu nome Senhor Senhor Responde Meu Pai E muitos Senhor Ainda não estão Pai Acreditando No seu poder Na tua força Por isso Eu coloco Nesta noite Pai Toda a nossa família Nova Friburgo Aqueles que estão doentes Aqueles que estão precisando De uma porta de emprego Senhor Visita Abençoa também Esse programa Abençoa também Essa emissora Pai Nós te louvamos Bem dizendo Amém Sexta-feira estaremos aqui Com mais um programa Deus é fiel Pode tirar a petrila Hoje vamos encerrar com esse de novo Renova-me Senhor Senhor Jesus Eu não quero ser igual Renova-me Senhor Fique na paz do Senhor Irmão E sexta-feira estaremos aqui Com mais um programa Deus é fiel Obrigado E até lá Obrigado meu querido DJ Petrilo Obrigado Marcinha Obrigado meu querido Endel Obrigado Marconi Obrigado Patrick Obrigado Raul Fiquem na paz do Senhor E até sexta-feira Fiquem na paz do Senhor E até lá Obrigado Marconi Renová-me Renová-me Jesus Já não quero ser igual Renová-me Renová-me Senhor Jesus Desde pequenininho Eu já sabia que era melhor pra mim Escolhi uma escola Onde eu poderia brincar Ter amigos E me divertir bastante É Eu escolhi Souza Pauletti O tempo passou E a minha escola Está cada vez melhor Ela se preocupa Com a minha Segurança Minha aprendizagem E o meu bem-estar Sabe o que é mais legal? Aqui no Souza Pauletti Eu não sou apenas Uma aluna Sou uma criança Que cresço Me desenvolvo Recebo Muita atenção Carinho E amor É por tudo isso Que eu e minha família Já escolhemos O Souza Pauletti Restaurante Sabor da Família Self-service Quentinha E prato comercial E agora Todas as sextas e sábados Você saboreia Um delicioso churrasco Com preço super especial Venha almoçar conosco E aproveite Pois a sobremesa É de graça Temos um salão amplo E arejado Venha nos fazer uma visita A sua satisfação É o nosso compromisso Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Bertinho Zoraide Emiliana E toda a equipe Esperam por você Restaurante Sabor da Família A alegria do Senhor É a nossa força Nas drogarias Viva Bem A saúde da sua família Está garantida Produtos para beleza e saúde E atendimento personalizado Aqui tem farmácia popular E a entrega é grátis Drogarias Viva Bem Saúde e beleza Para você Se o seu sonho É ter um veículo Zero bala ou seminovo Aqui é o lugar certo Dirlego Acerone Inova Automóveis É isso Eli Veículos de procedência Revisados e com garantia Por escrito E o seu possante Vale de entrada Na aquisição de um novo carrão E você ainda pode pagar Em até 60 meses Para as melhores taxas do mercado Acesse InovaAutomóveis.com.br Antes de comprar o primeiro Ou o seu próximo carrão Consulte a Inova Inova Automóveis O nosso compromisso É a sua satisfação Quando o assunto é madeira Aqui Angelim tem a solução Seja qual for o tamanho do seu sonho Aqui Angelim Madeiras Vai tornar o seu projeto realidade Telhados, escadas, decks, assoalhos, lambris, laminados, telhas Produtos para a movelaria em geral Aqui Angelim tem entrega rápida para toda a região Tudo com os melhores preços E as melhores condições de pagamento E Angelim O maior estoque de madeiras da região A costela mais saborosa da região É no Costelão do Cônigo De terça a sexta A partir das 17 horas Sábado, domingos e feriados Aberto para almoço e jantar Traga a sua família E venha degustar da melhor costela e picanha Preparada com o maior carinho Aceitamos reservas para aniversário E eventos em geral Costelão do Cônigo Não tem filial Rua Romão Aguilera Campos 142 Olaria Próximo à entrada do Barroso Alexandre e equipe Esperam por você Quer encher o seu carrinho e pagar menos? A RE Mercado tem as melhores ofertas Os melhores preços e produtos imperdíveis Faça como eu Carrinho cheio Muito mais barato Só aqui no RE Mercado Vem pra cá Na compra acima de 100 reais Entrega domicílio grátis Aceitamos todos os cartões de créditos E dividimos as suas compras em até 3 vezes sem juros Faça o seu cartão RE Mercado E divida suas compras em até 3 vezes sem juros Com o cartão da nossa loja Você não paga anuidade nem taxa de adesão Aceitamos todos os vale-refeições e vale-alimentações Venha fazer parte aqui da família do RE Mercado Venha fazer as suas compras conosco Estamos aqui de braços abertos De coração aberto Vem aguardando você Para você vir aqui nos prestigiar A fazer as suas compras Eu agradeço também a preferência de todos vocês Estamos aqui te esperando RE Mercado Encher a sua dispensa ficou mais fácil Pousada Freiburg Atendimento familiar Amor, carinho e dedicação Com uma ótima localização central A Pousada Freiburg Dispõe de TV a cabo Internet Piscina e frigobar Venha se hospedar na Pousada Freiburg Temos preços especiais para grupos Pousada Freiburg Rua São Paulo 93, Bela Vista A 200 metros do Nova Friburgo Country Club Ligue 2522-0087 Venha o Posto Vila Guarani O Posto Vila Guarani no Barripu Está de cara nova Com tudo novo Para começar o ano te oferecendo O que há de melhor em combustíveis de alta qualidade Com procedência garantida Com os melhores preços da cidade Serviços de troca de óleo e lavagem Executados por uma equipe altamente profissional E não é só isso Só no Posto Vila Guarani Tem a promoção Show de Prêmios Venha a partir de todos os prêmios A cada litro de álcool ou gasolina abastecidos Você ganha um ponto Para acumular e trocar por brindes Então não perca tempo Venha para o Posto Vila Guarani Abasteça seu veículo E fique tranquilo Posto Vila Guarani 24 horas ao seu lado Você e seu carro sempre na frente Avenida Emil Clef 71 Barripu Telefone 21036477 Friburgo Venha para o Posto Vila Guarani Amigo que amigo Estar presente em todas as horas Esse é o conceito SAF Estar presente não só nos momentos difíceis Mas também nos mais felizes Afinal, no centro de todas as nossas atividades e esforços Está o ser humano A vida Valorizar a vida É isso que nos move a cada dia Atender e surpreender A quem confia em nosso trabalho SAF, o seu amigo de todas as horas O que era bom ficou muito melhor Carne fresca todos os dias Com o menor preço e atendimento Agora em dois endereços Para o seu maior conforto Açougue El Shaddai Moisés Amélio Em frente ao Kadima Shop Telefone 2522 1505 E Açougue Village Avenida Euterpe 96 Próximo ao Sinal Ronaldo e equipe Espera por você com o maior carinho Carne fresca todos os dias Agora em dois endereços Para melhor lhe atender Vem pra cá Açougue El Shaddai E Açougue Village Juntos fazendo a diferença Mais que uma empresa de viagens A Caminhos Dourados É a solução para qualquer destino Negócios, eventos e lazer Caminhos Dourados Caminhos Dourados Fritamento e viagens A sua melhor viagem Começa aqui O Posto Freiburg Agora é Shell É mais bonito É mais moderno É mais para o seu carro É muito mais para você Mudou muita coisa Mas a qualidade do combustível E o bom atendimento Continuam o mesmo Quer qualidade? Vem pra cá Posto Freiburg Avenida Ransgeiser Número 148 Duas Pedras Nova Friburgo Telefone 2522 1377 Posto Freiburg Faz a diferença Móveis Kijianca 21 anos de tradição E bom atendimento 3 andares de loja E mais 4 andares de showroom Com a maior exposição De estofados e móveis De toda a região Venha conferir Móveis Kijianca Entrega e montagem Super rápida Parcelamos suas compras Em até 10 vezes Nos cartões Sem juros E também Trabalhamos com financeiras Quer comprar móveis De qualidade? Quer bom atendimento? Quer facilidade de pagamento? Vem pra cá Móveis Kijianca Rua Moisés Amélio Número 6 Em frente ao Shopping Kadima Telefone 2522 1922 Lojão do Abreu Materiais de construção Um show de ofertas E preço baixo Tudo para sua construção Melhor preço da cidade Atendimento nota mil Toda loja Em 10 vezes Nos cartões Sem acréscimo Super desconto à vista Entrega rápida A maior variedade De gabinetes Para cozinha e banheiro Piso e revestimento Das melhores marcas Pelo menor preço Super promoção De furadeiras Máquinas elétricas E ferramentas Lâmpada de LED Pelo menor preço Promoção de fechadura Das melhores marcas Da cidade Lojão do Abreu Materiais de construção Fazendo a diferença Rua Joaquim da Rosa Piero 109 Jardim Califórnia Nova Friburgo Telefone 2527 1787 Quer fazer um bom negócio? Precisa de uma boa assessoria? Patrick Faez Corretor de imóveis Venda de administração Avaliação judicial Legalização de imóveis E muito mais Patrick Faez Mais que uma imobiliária Uma assessoria de qualidade Para a segurança De um bom negócio Patrick Faez Rua Dão João VI Número 6 Na Sobreloja Cônigo Em frente ao GPH Telefone 259 3198 Brasileiro é apaixonado por carro Cuide bem do seu Auto Center Pneus Magliano Toda linha de pneus Para carros de passeio Caminhonetes e utilitários De várias marcas e modelos Serviços especializados Alinhamento Balanceamento Cambagem Suspensão Amortecedores Molas Freios Escapamento E troca de óleo Além de rodas e acessórios Com pagamento facilitado Em todos os cartões Pneus em super ofertas Venha conferir Quer preço? Quer qualidade? Quer cuidar bem do seu veículo? Vem pra cá Auto Center Pneus Magliano Avenida Júlio Antônio Tuller Número 34 Em Olaria Telefone 2521 5420